Que povo é este teu e meu E o teu avô andou por lá A minha avó pôs cá o pé Nosso amor é todo mal Tens perfume de luar Tenho gosto de café Amada de branco e capel És nata no meu chamar Tem mais paladar que o meu Casava a linha com chocolate Gaivota branca foi achar Naquelas terras mais azul Gente doce e musical Que em seu canto tropical Pôs o sonho e o mar azul Quem temperou o nosso amor Vem com a guitarra e violão No vai vem da canabela Com pimenta e com canela Com gindumbo e acertão Amada de branco e capel És nata no meu chamar Tem mais paladar que o meu Casava a linha com chocolate Que povo é este que partiu Partiu E foi dobrar o pujador Este povo que sentiu O feitiço desafio De inventar um novo amor De inventar um novo amor As mãos unidas nasce a flor E cada beijo sabe a paz Quando a alma sente amor Tenho o corpo qualquer cor Preto ou branco tanto faz Quando a alma sente amor Tenho o corpo qualquer cor Preto ou branco tanto faz Aaaaaah 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 Aaaaaah